Bom dia a todas e a todos aqui presentes. É uma alegria muito grande poder contar com a presença de todos vocês aqui no lançamento do Estatuto da Pessoa Idosa, em Braile, aqui no Estado do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Primeiramente, vou falar sem o microfone para que as pessoas que não podem me ver consigam me identificar. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vou me descrever aqui. Estou usando uma calça preta, camisa cinza escura, chumbo, uso óculos, cabelo preto, falo sempre, sem pintar, natural. Está cheio de quem? Ninguém está acreditando em mim, pior que é verdade. Mas está bom, deixa aqui. Então, nesse momento, eu gostaria de compor uma mesa aqui junto comigo. Queria convidar primeiramente a nossa presidente da Rede Ibero-Americana de Associações do Idoso, a Rian Brasil, a minha amiga, que eu conheci agora, mas tive o prazer de conhecê-la, a dona senhora Maria Machado. Queria aqui convidar para compor a mesa também o meu amigo, o meu parceiro da minha cidade natal, diretor financeiro da Associação de Aposentados e Pressionistas de Volta Redonda, e também presidente do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda, o meu amigo Geraldo Vila. Queria também convidar para compor a mesa a subintendente de políticas públicas para a pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a nossa amiga Simone. Também gostaria de convidar a Jusceline Tavares, que é subintendente da pessoa com deficiência da Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro também. E gostaria também de convidar para compor a mesa o nosso parceiro, o meu amigo, que está sempre conosco na nossa Comissão da Pessoa com Deficiência e também na Comissão da Pessoa Idosa, Doutor Balberi. Aplausos 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 Eu queria aqui aproveitar esse momento que nós organizamos a nossa mesa de autoridades. Mais uma vez, agradecer e agradecer muito a nossa presidente da RIAN, a minha amiga, agora amiga, Dona Maria Machado, pela sua... Atender a nossa solicitação e estar aqui conosco nesse momento tão importante. Agradecer a presença do amigo Geraldo Vida, do doutor Valmeri. Queria aqui comentar a doutora Carolina Medeiros, da Defensoria Pública. Obrigado pela presença. Estamos aqui também com o vereador Teco, de Teresópolis. Obrigado por ter vindo de Teresópolis aqui para prestigiar esse momento tão importante. Itamara, né? Presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Teresópolis. Comentar a Marlene, presidente do Conselho da Pessoa Idosa de Guapemirim. Laia, presidente do Conselho do Idoso de Iaperipé. E Eda Gaspar, presidente da Iaperdi. Você errou, hein, vida? Faperdi. Obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, prestigiando todos os eventos. Uma salva de palmas, porque os amarelinhos realmente fazem a diferença. Estão sempre conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Rita de Fátima, presidente do Conselho do Idoso de Casimiro, Casimiro de Abreu. Simone, sub-presidente do Idoso da Secretaria de Estado de Assistência, aqui presente conosco. Minha amiga Eliette, hoje secretária municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda. Obrigado pela presença, Eliette. Nélio Ribeiro, secretário da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro. Obrigado, Nélio. É um prazer estar aqui com você. Representantes da Secretaria do Estado de Envelhecimento Saudável, aqui presente. Representantes da Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda. Estar aqui também a Inês Helena, nossa poetisa e cantora. Realmente, a gente fica muito grato pela presença de todos. É uma honra muito grande para mim, como presidente da Comissão da Pessoa da Criança, Adolescente e da Pessoa Idosa. Estar aqui com esse auditório lotado, porque a gente sabe da importância que é esse momento para nós, para as pessoas idosas que têm deficiência visual. Nós vamos dar início agora ao nosso evento, primeiramente, com a execução do Hino Nacional, interpretado pela nossa amiga, cantora Inês Helena, que aceitou o nosso convite, está aqui hoje para nos habilitar mais uma vez. nós vamos cantar o Hino Nacional. Luta, agora está com o som. Tchau. 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 Mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada. Brasil Brasil Queria agradecer mais uma vez pela essa brilhante interpretação. A cantora Inês Helena. Obrigado, Inês. É uma honra, uma alegria ter você aqui conosco. Queria aqui comentar nossa amiga Roseli Reis, representando o Conselho Estadual da Defesa da Pessoa do Direito da Pessoa Idosa. Obrigado, Roseli Reis. Queria aqui, mais uma vez, cumprimentar o Vida, o Messias, Arthur, toda a direção da Associação de Aposentados de Volta Redonda, que vocês transmitam ao meu amigo Birajara Vaz, ao Eduardo, nossos agradecimentos por essa parceria que começou em Volta Redonda e agora já está rompendo fronteiras de estar no Estado do Rio de Janeiro. Queria aqui um cumprimento especial também à Mariana Pimenta, diretor do Departamento de Proteção Especial da Assistência Social de Volta Redonda, junto com a Flávia, a Patrícia, demais companheiros da Secretaria de Assistência, que transmitam à Rosane Marques, à Branca, que é a nossa secretária de Assistência de Volta Redonda, e ao prefeito Neto, que está no seu quinto mandato, e em Volta Redonda é uma referência no trabalho com a pessoa idosa. Então, estou aqui com a experiência de Volta Redonda por ter sido secretário lá por quase 15 anos e estou querendo levar o que tem de bom em Volta Redonda para todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, transmita à secretária e ao prefeito Neto nossos agradecimentos. Enquanto presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem buscado fazer valer os direitos estabelecidos no Estatuto da Pessoa Idosa por meio da criação de projetos de lei e da fiscalização do seu cumprimento. Por entender o desafio que as pessoas com deficiência visual enfrentam no dia a dia, foi que recebi com muita alegria o convite para o lançamento do Estatuto da Pessoa Idosa em Braile. O convite partiu da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, representado aqui pelo diretor financeiro Geraldo Vida e pelo diretor de assistência social Manuel Messias. O Estatuto foi transcrito pela Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos, RIAM Brasil, representada aqui pela sua presidente, senhora Maria Machado. Buscar garantir a sensibilidade e respeito aos direitos das pessoas com deficiência visual e das pessoas idosas por meio de políticas públicas sólidas de inclusão sempre foi o meu objetivo. Estar hoje entregando para instituições um exemplar em Braile, o Estatuto da Pessoa Idosa, possibilitando a sua leitura pelas pessoas com deficiência visual é, sem dúvida, uma grande conquista. Criado em 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa é um conjunto de leis que deve ser de conhecimento público para que as pessoas com mais de 60 anos possam ter seus direitos garantidos e respeitados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que existe mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, sendo 500 mil cegas e cerca de 6 milhões com baixa visão. Portanto, proporcionar a leitura em Braile do Estatuto da Pessoa Idosa é garantir o direito do saber também a essas pessoas com deficiência visual, sem que necessite de ajuda de terceiros. pensando na promoção da igualdade de acesso à informação no respeito ao direito das pessoas com deficiência visual, que encontram muitas dificuldades de estabilidade a conteúdos dos livros, sobretudo os que tratam de legislação. é o que devemos aplaudir a iniciativa da RIAN Brasil. Quero agradecer à rede pela oportunidade de estar trazendo para as entidades do Estado do Rio um exemplar do Estatuto da Pessoa Idosa em Braile. Essa, sem dúvida, é uma iniciativa importante para todo o público com deficiência visual, que não tem acesso a suporte tecnológico moderno. Termino aqui a minha fala dizendo mais uma vez da importância que é esse momento para nós no Estado do Rio de Janeiro. Agradecendo mais uma vez a RIAN e colocando a comissão da pessoa idosa e o meu mandato como deputado estadual a serviço de todos vocês, da pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um grande beijo no coração de todos e muito obrigado pela presença de vocês. Que a gente continue avançando a cada dia. Obrigado. Eu quero passar a palavra nesse momento a pessoa que está nos brindando aqui ao meu lado, a minha amiga Maria Machado. Posso chamar assim de amiga, porque nós trabalhamos no mesmo sentido, com o mesmo afinco, que é melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Então, todos que fazem isso são meus amigos. Então, Dona Maria Machado, obrigado pela presença, obrigado por estar celebrando com a gente esse momento tão importante. Não está ligado. Ah, tá, agora sim. Vou me permitir ficar em pé, porque se eu ficar sentada, eu falo baixo, falo fino, e aí ninguém vai entender nada do que eu vou falar. Então, eu fico em pé para facilitar meu aparelho respiratório, para eu ter um bom desempenho aqui na frente. Primeiro, eu aprendi, nesse processo de construção, de transcrição do estatuto do idoso, eu aprendi que é necessário, quando a gente vai fazer uma apresentação para um público que tem pessoas com deficiência visual, fazer uma autodescrição. Então, eu vou me autodescrever aqui para que todos possam, os que estão me vendo, não tem muito problema, estão me vendo, mas aqueles que são cegos, se eles possam imaginar a pessoa que vos fala. Eu tenho um metro e menos de 60, um metro e 56, 58, sou gordinha, sou morena, de cabelos brancos, estou vestida com uma saia preta, com uma blusa branca, que eles chamam de... O tecido é chamado de leste, um tecido bordado. E eu estou aqui, um tanto quanto emocionada, deputado, pelas coisas que eu já vi aqui. Pensar na pessoa que veio aqui, a dona Helena, que cantou tão lindo, com uma voz tão forte. Então, a gente vai entrando no espaço, vai entrando na intimidade das pessoas que não convivem com a gente no dia a dia, mas que a gente quer partilhar alguma coisa. E o Estatuto da Pessoa Idosa em Braille é uma prova da nossa partilha. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o nosso deputado aqui, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, o Geraldo Vida, é um companheiro nosso, esteve, inclusive, presente no lançamento do nosso Estatuto em Braille, em Belo Horizonte. A PVR é uma associação que é parceira da gente desde o início, que a gente pensou a Rian, e eles não arredaram do caminho, eles estiveram conosco. Então, eu agradeço em meu nome, pessoal, deputado, e em nome da diretoria da Rian. A nossa diretoria é bem pequena, mas estamos aqui, três pessoas da diretoria, o diretor financeiro, uma conselheira fiscal, o diretor financeiro, Raimundo Nonati Souza, que é daqui do Rio de Janeiro, e a Luísa Martins Rupnik, que é conselheira fiscal. Então, eu hoje, eu sabia que eu ia ficar emocionada e que eu não ia dar conta de me coordenar muito bem as ideias, porque... Ah, esqueci de falar para vocês, eu tenho 75 anos, caminhando para as sete e meia, graças a Deus. E o projeto Braille, ele nasceu por ocasião do nosso retorno, daquele momento de reclusão reclusão que nós vivemos na pandemia do COVID-19. Quando decidimos que a Rian deveria fazer algo pelo idoso fora dos nossos muros, fora do movimento de associados, de simpatizantes, de filiados, mas que a gente fosse para a rua para mostrar o trabalho da nossa entidade. E aí, então, numa reunião de diretoria, nós decidimos focar na pessoa idosa excluída. Não é só o idoso cego que é excluído. É também um grupo de tantas outras pessoas excluídas. O idoso negro, o idoso indígena, o idoso que vive sozinho, que às vezes a gente fala assim, ah, mas o fulano de tal está morando em uma instituição de longa permanência. Ele está abandonado. Tem gente mais abandonada do que quem está em uma instituição de longa permanência. E eu posso falar disso, porque eu sou enfermeira e eu acompanhei muitos casos de pessoas idosas vivendo sozinhas, sem o apoio da família, para poder levar um médico, para comprar uma coisa, o alimento para ela, para ir para uma consulta. Então, ela está sozinha. E esse idoso, ele é invisível, viu, deputado? Ninguém enxerga, ninguém sabe onde ele está. Nós estamos trabalhando também com a possibilidade de a gente fazer um trabalho com o idoso apenado. Por que a gente tem que trabalhar com o idoso apenado? Muitas pessoas idosas estão presas, já cumpriram pena, mas não tem um advogado para fazer uma petição para ele se ausentar da prisão. Então, isso são questões que nós queremos trabalhar. Tem o idoso analfabeto, que é uma... Eu costumo dizer que a alfabetização do idoso é a pupila dos meus olhos. Eu gostaria muito, se eu tivesse o poder de baixar uma ordem que todo idoso teria que ir para a escola, eu gostaria de fazer isso. Mas eu, infelizmente, apesar da nossa legislação, desde a Constituição de 88, ela estabelecer que nós, pessoas idosas, temos o direito de ser alfabetizada, a bolha da educação, nós ainda não conseguimos furar. Nós furamos a bolha da saúde, nós furamos a bolha da assistência, mas a bolha da educação, e tem gente que até acha que as coisas para o idoso mudam por geração espontânea, e não é assim. Então, quando nós, num insight, na reunião, decidimos focar a pessoa idosa, cega, e o que fazer? Como fazer? Quem vai fazer? Então, assim mesmo, nós decidimos. Era um grande desafio para nós transcrever o Estatuto do Idoso para o Braille. Aí, todos esses desafios, em função de quê? No nosso grupo, não tinha nenhuma pessoa cega, não tinha nenhuma pessoa que sabia Braille. Então, era um verdadeiro desafio para a gente fazer esse trabalho. mas nas conversas que a gente teve após aquela decisão, nós temos uma assessora de políticas, projetos sociais, e ela, então, colocou para a gente que ela conhecia uma pessoa que poderia ajudar a gente nisso. E, então, ela falou, vou trazer aqui para conversar com vocês. e aí nos levou o companheiro, que não é idoso, mas que é cego, e ele foi lá, conversou com a gente, nós falamos para ele o que a gente queria, e ele disse para a gente, eu não sei se eu vou dar conta de fazer, vou fazer o seguinte, eu vou pensar e dou uma resposta para vocês. Então, mais ou menos uma semana depois, ele entrou em contato e aceitou o desafio, que foi também um desafio para ele. Certo? Então, o projeto Braille, a partir daí, ele crescia como uma criança no ventre de uma mulher. Conseguimos essa pessoa cega, com conhecimento tecnológico, capaz de transformar o nosso forte desejo em realidade. Trata-se, essa pessoa, o Edson Antônio Ambrosi, que eu peço que ele levante para que as pessoas o conheçam. Ele é deficiente visual e trabalhou arduamente, foi uns sete, oito meses, trabalhando a duras penas, quase que diuturnamente, para entregar para nós esse material. E aí, então, o Edson conseguiu materializar o nosso projeto. A criança foi crescendo, cercada de carinho, por uma equipe dedicada, abnegada, persistente e resiliente, capaz de superar todos os desafios apresentados ao longo do caminho. Enfim, o resultado final. Temos hoje o Estatuto da Pessoa Idosa em Braile, disponível para que as pessoas interessadas sobre o assunto possam acessar a Lei 10.741 de 2003, uma das mais importantes conquistas da pessoa idosa nos últimos anos. Estou falando aqui do Estatuto da Pessoa Idosa. Nós temos que fazer esse Estatuto vir para a nossa vida. Nós não podemos deixar que ele fique num livro, que ele fique preso num livro, e nós não, sem saber quais os direitos que nós temos. Então, é preciso conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa. Nosso projeto não chegou ao fim, viu, deputado? Nós não queremos distribuir aleatoriamente este material produzido por nós. E também não podemos distribuir massivamente, porque o kit do Braile, ele tem um custo de aproximadamente 250 a 300 reais, dependendo da encadernação que a gente usa. E nós não temos patrocínio de ninguém. Esse trabalho está sendo realizado com os nossos próprios recursos. Então, nós não temos o interesse de simplesmente distribuir para as pessoas este material. Nós queremos também sensibilizar as pessoas, as autoridades ligadas ao processo educacional, que proponham uma lei que torne obrigatória a inclusão do ensino do Braile e também da língua brasileira de sinais, Libras, nas grades curriculares do ensino fundamental. Do ensino fundamental ao ensino superior, viu, gente? E então teremos a certeza que, de fato, nós estaremos contribuindo para o processo de inclusão desejado por todos nós. Então, isso é muito importante. Nós precisamos que isso mude. E eu não sou profissional da educação, sou profissional de saúde, mas não tem nada que eu tenha mais certeza do que... A saúde é extremamente importante para nós, mas só a educação transforma as pessoas. Então, eu faço aqui um apelo, não sei como isso pode ser trabalhado, mas que para mim é importante demais. por que eu falo dessa inclusão, dessas disciplinas nas grades do ensino formal? É que muitos de nós, profissionais, principalmente profissionais de saúde, e eu tive essa dificuldade, porque, como enfermeira, eu não sei língua brasileira de sinais, eu não sei fazer leitura labial, porque eu não fui, eu não fui alfabetizada na escola, fui alfabetizada pela minha mãe, de forma empírica. Então, eu não sei fazer leitura labial, e quando eu tinha que atender uma pessoa com deficiência de fala, eu tenho certeza que eu não dava a assistência, a orientação, tudo que aquela pessoa buscava, eu não tinha condições de dar. Por quê? porque eu não tinha como comunicar com essa pessoa. Então, por isso, é uma experiência minha, enquanto profissional de saúde, que considera que todas as pessoas, todas as pessoas precisam saber, mas principalmente o profissional de saúde. Por quê? Porque quando uma pessoa chega para um profissional de saúde, ela tem uma demanda que só o profissional de saúde pode resolver. e se ele não entende o que a pessoa fala, então não tem como ele dar uma assistência adequada. Então, fica aí o recado, o recado para todo mundo. Gostaria de colocar o seguinte, que, possivelmente, os exemplares que nós trouxemos não sejam suficientes para distribuir para todo mundo, viu, deputado? Porque esse material, ele é extremamente sensível, é difícil de carregar, porque eu não posso colocar um livro sobre o outro, porque eu não sei se todo mundo conhece aí uma escrita em braile, mas, para nós, como diz o Edson, para nós que somos videntes, nós enxergamos uma página em branco no braile. Por quê? Porque se você olhar aqui, você não vai ter acesso a nenhuma letra do nosso conhecimento. Então, se você coloca um sobre o outro, se você coloca vários exemplares desse material numa caixa apertada, você vai danificar a escrita. Então, é um material extremamente sensível. incrível. Então, nós vamos encaminhando na medida do possível para as pessoas. Nós temos os exemplares para passar para algumas entidades, mas não para todas. Até porque tem entidades que tem, que são entidades de idosos, mas não tem no seu grupo pessoa cega. então, esse material fica inócuo. Ele tem que ser direcionado. Não pode ser um material distribuído assim, sem saber para onde vai. O nosso objetivo é entregar para as instituições que trabalham com deficientes visuais, com órgãos vinculados à educação, que vai fazer chegar em uma instituição onde está sendo trabalhado o ensino do braile. É mais um material para a pessoa acessar a lei e é muito, eu quero dar um depoimento aqui, viu, deputado? O nosso colega que trabalhou o Estatuto do Idoso em Braile, ele não é idoso, mas ele mora em uma instituição de deficientes visuais e ele não conhecia o Estatuto do Idoso. E lá na instituição em que ele mora tem muitas pessoas idosas e ele, em função do conhecimento que ele adquiriu com o Estatuto do Idoso, ele está atuando de forma a melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais que moram com ele. Certo? Então, esse é um depoimento já de um resultado satisfatório porque ele teve acesso, ele conhece agora o Estatuto do Idoso, sabe o que está lá dentro e todas as irregularidades que ele percebe, ele indica, ele aponta para a correção. não é para fazer caça às bruxas com ninguém, é para corrigir. Somos seres humanos, somos pessoas inteligentes, então, temos obrigação de apontar alguma coisa que não esteja muito correta para que todo mundo tenha uma assistência adequada e tenha uma vida com dignidade. Então, é isso aí, eu agradeço o deputado Munir Neto por ter dado essa oportunidade para a Rian de trazer esse material aqui, e com certeza daqui vão nascer muitas parcerias boas que a gente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Nós somos mais de 30 milhões no Brasil hoje. certamente muitos desses 30 milhões estão no grupo das pessoas cegas. Então, nós estamos oferecendo um produto que nós trabalhamos com muito carinho com o objetivo da melhora da qualidade de vida da pessoa idosa. Bom, eu gostaria de passar para o... Está meio difícil, eu queria que o Edson entregasse aqui para o doutor Valmery um exemplar do estatuto e também um portfólio da nossa entidade e esse não é em braille, viu? Não, esse não é em braille, esse é em português. É o relato das nossas atividades no ano de 2023. Ok. Está tudo aqui. Não, ele vai... Não, ele vai passar. Vamos fazer uma entrega mais formal, é melhor, viu, doutor Valmery? Aqui, olha. é o Edson. Você vai entregar o Edson para o Edson. Ele está aqui do meu lado. Está na frente. Para os flashes, não é? Ah, sim, nós gostaríamos de passar um vídeo. É, aí nós vamos passar. E, na sequência, eu vou fazer uma entrega para o deputado. Nós temos também uma placa, com QR Code, onde está o estatuto da pessoa idosa e outras informações sobre a RIA. Ok? Pode entregar para o doutor Valmery. aqui. Agora eu vou repassar o mesmo pacote aqui para o deputado, é um estatuto do idoso em braile com um portfólio do que realizamos no ano passado. Muito obrigado. Não tem de ver. Nós é que agradecemos. agora eu vou pedir para passar um vídeo aí, um vídeo institucional falando o que é a RIA e o que nós fazemos. É um vídeo rapidinho, três minutinhos só. Está ok? RIA aqui somos uma família em prol da pessoa idosa RIA Inclusão da melhoridade RIA Aqui somos uma família RIA em prol da pessoa idosa RIA Inclusão da melhoridade RIA 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 Brasil Direito e organizar um movimento associativo dos idosos, aposentados e pensionistas, sempre estimulando a participação cidadã Você sabia que a pessoa idosa tem prioridade em processos judiciais? Ou seja, a justiça deve ser mais rápida para as pessoas idosas Pessoas idosas têm direito a meia entrada em espetáculos culturais A RIA A RIA Brasil reúne dezenas de associações de trabalhadores aposentados nos estados de Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul Você sabia que a RIA Brasil tem um coral? Procure mais orientações se você tem vontade de participar Seja bem-vindo RIA Brasil Quanto mais a gente vive Mais a gente quer viver Tantos sonhos pela frente Tantas coisas pra fazer Nessa longa caminhada Surge a maturidade Aprendemos que pra ser feliz Não importa a idade RIA A vida com mais qualidade RIA Aqui você é prioridade RIA Em toda pessoa idosa RIA Seu direito à felicidade RIA A vida com mais qualidade RIA Aqui você é prioridade RIA Em prol da pessoa idosa RIA Seu futuro com felicidade RIA A verde Querida агia Gente, queria agradecer muito a nossa presidente, Maria Machado, muito obrigado realmente pelas suas palavras, por essa entrega desses exemplares do Estatuto do Idoso, realmente é diferenciado. O Rio já saiu na frente com o Estatuto das Doenças Raras. O Estado do Rio de Janeiro é o primeiro Estado do Brasil onde foi aprovada a lei do Estatuto das Pessoas com Doenças Raras. Cristiane, vamos nos preparar agora para ser o primeiro Estado do Rio de Janeiro a pegar a ideia da nossa presidente e também fazer um projeto de lei sobre a questão das escolas terem uma matéria para pessoas com deficiência visual. Então, queria agradecer muito a nossa presidente, agradecer o Edson Antônio pelo trabalho brilhante que você fez. Muito obrigado. E a toda a diretoria e componente da RIA. Muito obrigado mesmo. Queria aqui cumprimentar e agradecer a Érica, que é a intérprete de Libras, que está nos ajudando hoje. É lá de volta redonda na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Eliette, por atender nosso pedido e estar trazendo a Érica aqui brilhantemente. Quero cumprimentar meu amigo João, que é o secretário da Comissão da Pessoa Idosa e também cumprimentar o Charles, né? O Charles aqui presente, o secretário da Comissão da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Charles, pelo carinho de sempre. Cumprimentar o Felipe. O Felipe está aqui, o Felipe lá de volta redonda. Tem uma viagem hoje para os Estados Unidos, mas aceitou o nosso convite de participar. O Felipe é filho da minha amiga Alba, está aqui participando. Obrigado, Felipe, pela presença. Antes da viagem, você está aprendendo muito aqui sobre essa questão da pessoa idosa e valorizando o seu conhecimento. Queria aqui, nesse momento, agradecer a presença da Michelle Sobral, ex-secretária de Assistência Social de Itaguaí. Cumprimentar mais uma vez a Roseli, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso do Rio de Janeiro. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença da Fátima Henriette, que é presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB. Obrigado, Fátima, pela presença. E eu queria agora passar a palavra para a Simone, que é sub-presidente de Políticas para Pessoa Idosa da Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Vou fazer minha autodescrição, porque estou com a minha amiga que me ensinou, a Jo. Eu falo que a Jo é uma referência para mim. Então, eu sou uma mulher branca, madura, com 52 anos. Estou vestindo um macacão com flores, na cor preto, bege e branco. Estou usando sapatos pretos e uso óculos. Então, primeiro, é uma honra estar compondo essa mesa. Agradeço imensamente a acolhida. O deputado Munir Neto é uma referência na luta pelos direitos da pessoa idosa. Então, é com muito orgulho que eu sento essa mesa e participo desse evento tão importante para a pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro. A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a deputada Rosângela Gomes, pediu que estivesse presente, pediu que a gente desse o parabéns pela iniciativa. Porque, assim, pensar no acesso da pessoa idosa aos seus direitos é pensar também na universalidade desse acesso. Então, viabilizar um estatuto da pessoa idosa em braile é importantíssimo. É um início... Olha, gente, a gente comemorou, ano passado, 20 anos do estatuto da pessoa idosa. Então, é um marco histórico isso, o que a gente está tendo aqui. E a fala da dona Maria é excelente. E eu estou colocando aqui, dona Maria, a Superintendência de Política para a Pessoa Idosa à disposição, caso a senhora queira fazer qualquer tipo de atividade educativa com as pessoas idosas, no sentido de socializar esses direitos, a gente está colocando aqui a Superintendência à disposição. E dizer que, assim, a preocupação da senhora também é uma preocupação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então, a gente está aí na lida, né? Então, vamos lançar semana que vem o projeto Na Trilha dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, onde a gente vai percorrer todo o estado do Rio de Janeiro. A gente está iniciando agora com a região dos lagos, tem pessoal aí de Casemiro, tem pessoal aí de Iguaaba. Então, assim, porque a gente vai estar fazendo um trabalho com os idosos desses municípios, onde, além de socializar os direitos, a gente vai estar tentando fortalecer os espaços de controle democrático. Então, a gente vai levar os idosos para conhecerem os conselhos municipais do idoso, a gente vai levar os idosos até a Câmara de Vereadores, para que a gente possa realmente pensar no acesso e na garantia desses direitos dessa pessoa idosa. Então, essa é uma preocupação nossa, de socializar. Então, por isso que eu coloco mesmo a Superintendência à disposição, porque a gente precisa que esses direitos cheguem a todos e todas. Infelizmente, ainda há um grande desconhecimento do estatuto da pessoa idosa. Então, se eu não conheço, eu não reivindico. Se eu não reivindico, eu não consigo acesso. Então, assim, a gente precisa estar fortalecendo esses espaços. Com relação à educação, também é uma preocupação nossa dos direitos humanos. A gente está marcando uma reunião com a secretária estadual da pessoa, no caso, responsável pela educação de jovens e adultos do Estado. Ela ficou de marcar comigo a semana que vem, onde a gente também tem um projeto para tentar erradicar o analfabetismo. É impossível pensar, porque, assim, se a pessoa não sabe ler, descrever, ela, desculpe o termo que eu vou usar, tá, gente, entre aspas, ela é uma presa fácil, não só pelos assédios que a gente recebe em termos de consignados, mas uma presa fácil em termos de violação dos direitos. Então, é uma estratégia que a gente considera importante para inibir, evitar novas violações dos direitos da pessoa idosa. Então, por isso que a gente está nesse empenho, nessa luta, para que realmente a gente pense num projeto que valorize a pessoa idosa na educação. Então, a gente está aí nessa luta, tentando garantir e ampliar direitos. Então, a gente precisa fortalecer os espaços da cidadania, tanto a Defensoria Pública, quanto a Câmara, quanto e, sobretudo, os Conselhos Municipais da Pessoa Idosa, que são órgãos imprescindíveis no acompanhamento das políticas públicas. Então, muito obrigada, deputado, muito obrigada, Maria, por essa ação e por estar aqui garantindo direitos de pessoas que, historicamente, não são vistas, são inviabilizadas, invisibilizadas. Então, que esses direitos também cheguem a todos os idosos que estão em casa, que não conseguem chegar até os equipamentos da saúde, os equipamentos da assistência, que a gente possa realmente difundir e divulgar o estatuto nessa garantia de todos e todas terem acesso aos seus direitos. Muito obrigada, deputado, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui junto com vocês nesse lançamento. É importante frisar que o estatuto completou 20 anos, ano passado, porque a gente, é claro, precisamos aprimorar ele, a gente precisa aprimorar o estatuto da pessoa idosa, não tenho dúvida disso, que tem várias situações que ainda não contemplam no estatuto da pessoa idosa. Mas, mais importante do que aprimorar, é fazer cumprir o que já existe. Eu acho que... É importante que conheçam seus direitos e cobrem, que cumprem o estatuto da pessoa idosa. Esse é o nosso grande trabalho para que isso aconteça. Eu queria passar a palavra agora para a nossa sub-intendente da pessoa com deficiência da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Assistência Social, a Jô. Falar assim com intimidade, Jô. Fale. Bom dia. Eu sou uma mulher de cabelos bem brancos, bem grisalhos, curtinhos. Estou de blusa rosa. Rosa não, isso aqui é quase um post-it pink. Calça preta, sapato preto, uso óculos de armação preta. Estou numa cadeira de rodas, sou usuária porque sou uma mulher com deficiência. É uma honra para mim estar hoje aqui, porque o Estatuto do Idoso em Braile fala diretamente a minha função no Estado como superintendente de políticas para pessoas com deficiência e fala também muito como pessoa com deficiência, a Jocelene, pessoa com deficiência. Porque quando a gente fala que tem que haver inclusão, tem que haver acessibilidade, a gente às vezes pensa que sou uma rampa. Quando você pensa em acessibilidade, para que o indivíduo esteja incluído naquele ambiente, a gente lembra de que lá tem rampa, lá a porta, a cadeira passa. Mas inclusão e acessibilidade é muito além disso. E um Estatuto do Idoso em Braile, a gente está falando aqui de inclusão. A gente está falando de acessibilidade, o acesso à informação, o acesso às leis, e que faz toda a diferença, não é mesmo, Maria, na vida diária das pessoas com deficiência visual. Aí eu fico imaginando assim, o Estatuto completou 20 anos no ano passado. Caramba, vamos imaginar que nós tivéssemos um filho há 20 anos atrás e hoje ele com 20 anos. Olha quanta mudança esse bebê, até que ele chegasse, há 20 anos aconteceu. E o Estatuto está parado lá 20 anos atrás ainda, um bebê. Óbvio, com muitas informações importantes, muitas leis e conceitos que ainda não se fizeram cumprir. A gente precisa entender isso, que tem que se cumprir o que está no Estatuto, porque é lei. As leis existem para serem cumpridas. E o que eu acho mais difícil é que isso se saia do papel. A gente está aqui justamente para isso. E ter um Estatuto em Braile também faz parte desse processo de evolução desse Estatuto. A informação é muito importante. E eu fico imaginando esse idoso, que daqui a um pouquinho eu vou estar lá, eu estou com 56, faço 56 anos agora, domingo, que há 20 anos atrás, suponhamos que ele ainda não estivesse incluído no rol da pessoa idosa. E que ele é uma pessoa com deficiência visual. Ele não teve essa informação. Voltando a falar aqui, a fala delas, que falou a respeito das meninas, que falaram a respeito da inclusão do ensino em Braile nas escolas, e de Libras, importantíssimo também, é que a gente não pensa que esta criança com deficiência visual um dia vai ser um idoso. e que ela vai precisar das informações e das leis para que ela tenha acesso sozinha em Braile. Mas ela não aprendeu lá na escola, quando ela era pequenininha. E ela vai continuar crescendo e vai se tornar uma pessoa idosa. Então, é imprescindível que esse pensamento, essa ideia... Isso não é nem uma ideia, nem um pensamento, é um sonho, vou acompanhar lá, como diz a minha amiga Simone, um devaneio dela, porque esses devaneios são maravilhosos. A gente sonha e deseja que a gente não precise mais fazer isso aqui, que a gente está fazendo o lançamento do Estatuto do Idoso em Braile. Que, na verdade, todas as informações, principalmente concernentes às leis, que saiam já das gráficas em Braile também, para que haja realmente... A gente fala de inclusão, mas tem uma palavra que abrange muito mais isso, que é a equidade, para que a gente possa dar às pessoas com deficiência visual a oportunidade de brigarem em pé de igualdade com todas as outras pessoas que não têm deficiência visual. É uma honra e um prazer estar aqui. E também coloco, Maria, a Superintendência de Políticas para Pessoas com Deficiência do Estado, é a mesma da Simone, com a nossa secretária, Rosângela Gomes, à disposição no que nós pudermos colaborar, criar parcerias. Nós estamos lá para isso. Porque, como a gente costuma dizer, eu e Simone, a gente tem que andar juntos. A gente não tem que puxar a brasa só para a nossa sardinha, não. Isso é quando a gente fala de inclusão, equidade e acessibilidade, nós estamos falando de todas as pessoas. E esse momento aqui é muito importante, que a gente possa levar isso para os municípios, para os seus municípios. Saindo daqui com esse pensamento, vá lá na sua prefeitura, na Secretaria de Assistência, principalmente, fale a respeito disso e da importância que se é. participem dos conselhos, estejam presentes, participem das reuniões nas câmaras de vereadores dos seus municípios, estejam lá brigando por seus direitos, e que são muito importantes. Que esse momento, a gente possa sair daqui ao final de algumas falas, mas, assim, que nós possamos receber a energia de continuarmos num processo de inclusão verdadeiramente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. e a presença de Marli Oliveira de Souza, vice-presidente do Conselho do Idoso de... Onde que é? Miracema. Miracema. Ah, desculpa, Miracema. Eu queria agora passar a palavra ao meu amigo, presidente do Conselho da Pessoa Idosa de Volta Redonda, e também diretor financeiro, o homem do dinheiro da maior associação de aposentados da América Latina, de Volta Redonda, meu amigo Geraldo Vida. Bom dia a todos e a todas. Vou me descrever para as pessoas que não enxergam e me vejam. Sou um homem negro, 1,70m, 77 anos, mas com aparência de 76. Estou vestindo uma calça clara, camisa verde, sou casado há 52 anos com a mesma mulher, e é uma honra estar aqui presente, deputado, representando a Associação de Aposentados de Volta Redonda e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda. Estou aqui representando o engenheiro Bira Jaravaz, os meus colegas diretores que estão aqui, diretor de assistência social Manoel Messias, o diretor de eventos sociais Arthur Gomes de Lima. E eu quero iniciar dizendo que, para nós, cidadãos de Volta Redonda, é uma dádiva ter um representante na Assembleia Legislativa com a sensibilidade do deputado Munir Neto, que é uma pessoa voltada totalmente para a causa e os objetivos da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Muito obrigado, deputado Munir. Eu tenho certeza que tudo isso que você faz é influência do nosso prefeito Antônio Francisco Neto. Vou ler meu improviso aqui rapidinho, para não cansar todo mundo. Assim que tornou conhecimento dos objetivos da Rian Brasil e conhecedor da competência e seriedade da Maria Machado, o presidente Uriar Jaravaz abraçou com entusiasmo a nova entidade, tornando a Associação de Aposentados de Volta Redonda sua parceira de primeira hora. essa parceria tão sólida que a PVR empresta a um dos seus mais combativos e competentes diretores, o senhor Rômulo de Carvalho, nosso atual diretor previdenciário, para fazer parte da diretoria da Rian Brasil, como diretor de assuntos para a pessoa idosa. Foi com base nessa relação que, ao receber da Rian Brasil o convite para o lançamento da pessoa idosa em Braile, em Belo Horizonte, em outubro de 2023, o presidente da associação designou imediatamente três diretores para prestigiar tão relevante evento. Estiveram lá os diretores de assistência social, Mano Messias, a diretora secretária, Clara Sabensa, e o diretor financeiro, Geraldo Vida. O lançamento foi realizado à altura do documento tornado público, com a presença de diversas entidades da sociedade civil, voltadas para a temática do projeto, bem como representantes de autoridades governamentais, e os autores principais do evento, o senhor Edson Ambroso, que transcreveu em três meses os 148 artigos do Estatuto da Pessoa Idosa, além dos seus professores, Ricardo Malta e Walter Júnior, que prestaram assistência na parte de informática. Impressionados com a seriedade e a importância da iniciativa da RIAN, os diretores da EPVR presentes naquele evento manifestaram à senhora Maria Machado a intenção de divulgar esse produto na Associação de Volta Redonda. Com essa intenção, procuraram a assessoria do deputado Munir, no sentido de convidá-lo a participar do lançamento. Mas o deputado Munir, com a sensibilidade e o respeito que a questão da terceira idade recebe da sua atuação política, não só se dispôs a participar do lançamento, como sugeriu fazê-lo aqui nesta casa, dada a relevância e a importância deste documento para toda a comunidade, não só de deficientes visuais, mas de todas as pessoas e instituições envolvidas com a inclusão e a qualidade de vida dos cegos. É por isso que estamos aqui hoje e eu espero que tenhamos tido até agora um evento da altura, a altura da importância que esse documento verece. Agradeço a todos, agradeço ao deputado Munir, à Maria e a todos os componentes da RIAN Brasil que despencaram de Belo Horizonte ontem, de um ônibus para vir para cá nos premiar com esse trabalho tão importante. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, amigo Vida. É um prazer estar solado aqui e sempre que tem ações para a pessoa idosa, tanto em Volta Redonda como no Estado do Rio. Você é um grande parceiro, você, o Birajara Vaz e toda a diretoria da Associação de Aposentados. Gente, para brilhantar nosso evento de hoje, vamos ouvir mais uma vez a apresentação da cantora Inês Helena com o teclatista Lobão Ramos, que muito gentilmente atenderam o nosso convite para brilhantar o nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado a todos os dois que estão aqui. Obrigado. Quero agradecer essa oportunidade de trazer o meu trabalho. Eu sou cantora há 46 anos, cantora profissional, porque eu canto desde quatro anos. Eu costumo dizer que Deus substituiu a minha visão pela minha voz, pela minha missão de cantar. Então, eu vim aqui com essa missão de trazer a arte, porque a arte é fundamental na vida de qualquer ser humano. Então, foi a música que me ajudou e continua me ajudando muito. Então, eu me profissionalizei, mas, no final da carreira da faculdade de pedagogia, eu larguei tudo para cantar e faria tudo de novo. Então, vocês, como os nossos pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que foi feito seus lábios, seu braço e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar para o sertão. Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora ou então que estou inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência é juventude. está em casa, guardado por Deus, contando, vi o metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Amém. 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 Caçador de mim, então. Não, meu repertório. Olha, o Lobão na minha vida foi um grande presente porque, durante esses 46 anos de carreira, poucas pessoas sabiam tocar o que eu sei. E eu nunca abri mão do meu repertório. Então, o Lobão, Deus o botou no meu caminho para ele me aturar e me segurar nas situações. Lobão, um beijo para você. Fale. É um grande presente. Realmente é um presente para mim. É a compensação de tantos anos de luta e de que eu, querendo fazer o meu trabalho, porque o Lobão não é só um músico, ele é um amigo e ele tem um astral de... Ele conduz o nosso trabalho. Obrigada, Lobão. É o pessoal de Minas Gerais. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Lô, sou atroz, manso ou feroz. Eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Nada temer senão o correr da luta. Nada fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito a força, não há procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais Mas longe se chega sim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada temer senão o correr da luta Nada fazer senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai sonhando demais Mas longe se chega sim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Bravo! Bravo! Obrigada! Depois talvez a gente volte, não sei... Eu não sei da direção Porque quando a gente canta, a gente não tem limite Então ela falou para a gente trazer algumas músicas E eu fiz um pequeno repertório Se for possível Daqui a pouco tem Tem mais Daqui a pouco tem mais Com certeza Todo mundo quer Com muito carinho E muito obrigada por essa oportunidade De trazer o meu trabalho E que cada um... Ninguém... Cada um tem algo a oferecer Eu tenho o meu amor A minha arte E a minha felicidade de viver Obrigada Queria agradecer muito, muito, muito Essa apresentação brilhante Da nossa cantora Inês Helena Do nosso tecladista Lobão Obrigado Eu queria falar para vocês Que a Inês Helena escreveu um livro Um caminhar entre sonhos Poemas e canções Esse livro Tem aqui com ela Ela está vendendo Por apenas 30 reais No final da nossa reunião Quem tiver interesse Pode adquirir com ela Eu já vou querer dois Com certeza o Vida vai querer Levar para sua esposa Que aguenta ele 52 anos Então você não vai sair daqui Então já tem três Vendido Inês Helena Eu queria aqui Agradecer a presença da CITI OELE Presidente do Conselho Municipal De Defesa Do Direito Da Pessoa Idosa De São Gonçalo Ângela Vieira Presidente do Conselho Municipal De Idosos De Duque de Caxias E também o Gil Massores Presidente do Conselho Da Pessoa Idosa De Soropédica Muito obrigado Nós estamos vendo aqui Que o Conselho Estão aqui presente Isso é muito Muito importante A parceria do Poder Público Com os Conselhos de Direito Então a gente fica muito alegre E contente mesmo De ver a presença De vários Presidentes de Conselho De vários conselheiros Aqui Que presentes Muito obrigado Obrigado realmente Para essa presença Eu vou agora Convidar O meu amigo O meu parceiro O defensor público Doutor Palmeirinho Jardim Guimarães Para nos apresentar O exemplar De estatuto Da Pessoa Idosa Em Brale Fazer a leitura Do artigo terceiro E também Fazer o uso Da palavra Ele gosta De falar muito Também Tem mais gente Para falar Então a gente vai Ler o estatuto Você falar O que você está Achando Dessa Muito obrigado Amigo Bom eu não sabia Que eu ia falar Eu não preparei Nada para falar Mas nós do direito Temos esse problema De falar muito realmente Ele tem razão Eu te passo Mas eu não posso Deixar de falar Alguma coisinha Pouco Porque por último A gente fica prejudicado Quando vai falar Não sou não Mas olha Já ouvi tanta coisa boa Tanta coisa certa Tem bastante gente Para falar ainda Então tá bom Mas é muito legal Estar aqui A gente A Defensoria A Defensoria Pública Que é a Casa da Cidadania É uma instituição Linda, maravilhosa A qual eu escolhi Como a minha profissão Que demorei Alguns concursos Não tenho vergonha De falar isso Para passar Que é um concurso Dificílimo A Defensoria Pública Ela tem uma Preocupação especial Com o direito Da pessoa idosa Tanto que ela criou Um núcleo Núcleo especializado De atendimento A pessoa idosa Que é o NEAP Onde nós estamos Trabalhando Já há alguns anos E por conta Dessa atuação A gente busca As parcerias O Estado O município E o deputado Ele tem sido Nosso parceiro Nosso companheiro Eu venho aqui Pertubá-lo De vez em quando Para tentar Convencê-lo A abraçar Alguma causa Nossa Algum projeto de lei Ele está sempre aberto É uma coisa muito legal Isso está gerando frutos Isso é o que importa O Estatuto Em Braille É uma coisa Muito importante Realmente Eu só queria Fazer uma observação Que é uma coisa Que me incomoda Muito pelo seguinte A pessoa cega Ela foi Especialmente Beneficiada Nas últimas décadas Com todas as tecnologias Então vocês vejam Eu tenho um celular Aqui comigo Que é praticamente Um computadorzinho E ele fala tudo Eu leio livros Entre aspas Ouvindo o livro Ele lê para mim Em voz Os textos Os áudios Enfim Na minha época De estudante de direito A dificuldade De ter acesso Aos livros Era enorme Eu saia de Caxias Para ir para o Benjamim Constant Para alguém ler para mim E muitas vezes Eu chegava em Caxias E era informado Na biblioteca Que o leitor Não pôde vir E eu tinha que voltar Para casa Com o meu olivio na mão Até porque Eu não tinha celular Para que avisassem Então vocês vejam bem Hoje os meus estagiários Eles têm à mão Uma biblioteca inteira E eu fico impressionado Com isso Porque a gente A partir dos 40 A 50 A gente viveu Essa transição O mundo Sem a internet E o mundo Com a internet Que é outra história Completamente diferente Que é uma coisa maravilhosa Bem usada Mas eu estou falando Isso tudo pelo seguinte Eu fui alfabetizado Com o sistema Braille E eu entrei no Benjamim Constant Na Urca Uma escola que todo mundo conhece Eu com 13 anos de idade Não tinha noção das coisas Eu via meus irmãos estudando E a minha mãe Coitada Do interior de Caxias Não tinha nenhum conhecimento Eu ouvi falar Que existe uma escola Para cego Lá em Laranjeiras Depois a gente descobriu Que era o INIS De surdos Então vocês vejam O grau de ignorância Que havia As pessoas não sabiam Nem o que era Braille Hoje todo mundo sabe O que é Braille Então as coisas realmente Elas melhoraram Embora nós deficientes Sabamos que Existe um caminho Muito grande A ser percorrido Temos a lei brasileira De inclusão E a convenção Que são os documentos Importantíssimos Para serem implementados Na prática E o estatuto Da pessoa idosa Também E eu falo tudo isso Pelo seguinte Eu observo Um certo Entre aspas Desprezo Pelo sistema Braille O que é muito lamentável Porque o Luiz Braille Não sei se vocês sabem Era um francês Que ficou cego Porque ele estava brincando Com uma ferramenta Do pai dele Numa oficina E ficou cego Furou o olho E ele inventou Um sistema maravilhoso Que é a combinação De seis pontinhos Com seis pontinhos A gente consegue fazer Todos os sinais Não só todas as letras Sinal de número Pontuação Cifrão Etc Então vocês vejam A maravilha Que foi esse sistema Para nós cegos Porque antes Se tentou Muita coisa Letras Em alto relevo E não deu certo Mas o Braille Veio e pouquíssimas alterações Foram feitas Porque o que ele fez Veio para ficar E Por conta dessa tecnologia Maravilhosa Que eu disse para vocês Algumas pessoas cegas Já não querem mais ler o Braille E vocês vejam A importância De alfabetizar uma criança Com o Braille Isso é fundamental Por quê? Porque assim Eu Embora A tecnologia Nos permita Ter acesso ao mundo De informação Eu ouvir Um texto Ouvir um livro É maravilhoso E necessário E eu diria Imprescindível Mas não é a mesma coisa Do que eu leio em Braille Porque Quando eu leio Em Braille Eu estou realmente Equiparado a quem enxerga Tendo acesso Mais direto ao texto Inclusive a pontuação A grafia E etc Isso é importante Bom Vamos deixar de conversa afiada E eu vou tentar Aqui agora Ler um artigo Que me mandaram ler Quem pode segurar o microfone É você? Então Diz aqui o artigo terceiro Do estatuto da pessoa idosa É obrigação da família Da comunidade Da sociedade E do poder público Asegurar A pessoa idosa Com absoluta prioridade A efetivação dos direitos A vida A saúde A alimentação A educação A cultura Ao esporte Ao lazer Ao trabalho A cidadania A cidadania A liberdade A dignidade Ao respeito E a convivência Familiar E comunitária Esse artigo Esse artigo diz Muita coisa Não diz? Esse artigo Diz tanta coisa Que se vocês quiserem Eu posso ficar aqui Duas horas Falando sobre ele É brincadeira Muito obrigado Munir Um abraço Para você Obrigado Obrigado Meu amigo Meu parceiro Doutor Valdir Eu queria agora Convidar Para fazer outra palavra Fazer uma palestra Para nós Especialista Em acessibilidade Edson Antônio Ambrosio Responsável Por transcrever O estatuto Para nos contar Como foi esse processo Boa tarde a todos Eu quis dizer Diante de tanto conhecimento Que todas as pessoas Trouxeram Aqui neste Recinto Hoje Eu me chamo Edson Ambrosio Sou natural de Barbacena E perdi a minha visão Há oito anos atrás Em razão Dessa perda Eu posso dizer Que eu tive o privilégio De sair do meu Do interior E fui morar Em Belo Horizonte Onde eu fui Comecei meus estudos No Instituto São Rafael Eu fui morar Na União Auxiliadora Do Santa Do Cegos Localizado no Bairro Santa Tereza As pessoas Às vezes me perguntam Edson Como foi essa transição De você perder a visão De estar trabalhando E perder a visão Eu não vou dizer Que repentinamente Que eu já sabia Que eu queria perder Mas de um dia para o outro Embaçou a minha visão De uma certa forma E elas me perguntaram Como foi essa transição Até hoje eu não sei Porque eu não tive tempo Para pensar Ou eu ia Ou eu não ia E aí começou a luta Dentro da minha casa Não, não vai Você não enxerga Como é que vai fazer E hoje Para a glória de Deus Eu posso me dizer Que eu me tornei Uma outra pessoa Eu comecei a viver Depois que eu perdi a visão Em razão Da ampliação Dos meus conhecimentos Comecei a estudar O braile Não vou dizer Que eu sou muito Bom no braile Porque eu tive que Interromper o curso Em razão Dos meus estudos Na área da informática Na área da segurança Da informação E também Na área da massoterapia Eu tive o privilégio De conhecer A senhora Cleonice De Souza Ferreira Nossa gestora cultural E a qual agradeço Muito a Deus Pela vida dela Pela vida Da senhora Maria De toda a equipe Ream Brasil Porque me acolheram Com muito carinho Nessa instituição Me foi apresentado Como já disse A Maria Ela Eu fiquei um pouco Assim reticente Ao aceitar Porque Eu pensava Em fazer o trabalho Mas de uma forma Com uma tecnologia Até que eu comecei A estudar Outras tecnologias Outras possibilidades E eu fiz De outra maneira Tá Eu gostaria Também De me descrever Para as pessoas Que não Enxergam Aqui no recinto Eu sou Eu sou Eu sou Negro Pouquíssimo cabelo Raspado Os óculos Tenho 49 anos Estou vestido Com a calça preta Risco de giz Sapatos pretos E a camisa Verde Estado civil Inteligente Solteiro Enfim Então O projeto Braile Foi uma porta Na qual Me foi permitido Ampliar Os meus conhecimentos Porque É uma causa nobre A Rian Brasil Eu não conhecia E a partir do momento Que eu Adentrei A sede Da Rian Brasil Eu fui acolhido Com muito carinho Como anteriormente Já tinha dito Pela presidente Por todos ali Então eu me senti Muito em casa Muita vontade E foi um desafio Muito grande Fazer A princípio Nós queríamos fazer Apenas Foi proposta Da Rian Fazer apenas Em Braile E Conversando Com todos Lá da diretoria E tal Nós Eu fiz uma proposta Falei Por que não fazem Áudio MP3 Já que estamos falando Em inclusão Se nós não fizermos Em áudio MP3 Para alcançarmos Todas as pessoas Nós vamos estar Limitando algumas Porque Há pessoas que leem O Braile E há pessoas que não leem O Braile Há idosos que Não conseguem Não são alfabetizados E há pessoas que São portadores De eficiência auditiva Então a gente Pensou Pensou E fizemos Uma versão Do Estatuto Do Idoso Em Braile Em áudio E também A tinta Para tentarmos Alcançar o maior Número de pessoas Incluí-los Então eu Agradeço A toda a equipe Rian Não foi fácil Como diz a Maria Esse trabalho foi feito Por muitas mãos Não só por mim Porque eu fui o coautor Foi o técnico que fiz Trabalhei nos áudios Apresentei Cada áudio Cada música De fundo E tal Até que foi escolhido Uma voz Uma tonalidade Uma velocidade A música de fundo Foi feita em votação E isso é muito bom Muito bom mesmo Foi um privilégio Muito grande Muito grande Poder participar E eu espero Que com Este Com o lançamento Deste produto Deste Estatuto Idoso Nós possamos Levar as pessoas Não somente O conhecimento Que nobrece o homem Mas Levar realmente O conhecimento Do direito Que eles possuem Porque o idoso Ele é uma peça Preciosa Imprescindível Que quem não Tem um idoso Em casa Quem não conhece Um idoso Então O nosso maior Objetivo É levar o conhecimento A todos Principalmente A os idosos Incluindo Dos cegos Eu Fiquei conhecendo O professor Rafael Lec Já me puxou A orelha Por causa Do conhecimento Do braile Eu vou voltar Assim que eu puder Voltar Assim que eu terminar As minhas coisas Eu vou voltar A fazer o braile Porque É muito importante O nosso advogado Me dá um privilégio Me dá uma alegria Muito grande Quando eu vejo Uma pessoa cega Trabalhando na promotoria Num concurso público Uma pessoa cega Cantando Uma pessoa cega Lá no Congresso Nacional E isso é muito importante Para cada um de nós Existe uma tecla Que nós temos que Insistentemente Pressionar Temos que pressionar Até que nos Até que nos Quatro cantos Do Brasil Seja Ecoada A palavra A frase A inclusão existe Foi aceita A inclusão é bem-vinda Então enquanto a gente Não ouvir isso Vamos continuar tentando Esse projeto Ele demorou Aproximadamente Três a quatro meses Ou mais um pouquinho Porque existiu Os acertos finais Mas assim que fizemos Nós trouxemos Ao conhecimento De todos lá em Belo Horizonte Os meus professores Estavam presentes E foi muito bom Gente Vocês não tem noção Então Eu não tenho muitas palavras Não sei falar muito bonito Como tantos aqui Mas A minha palavra hoje Ela é Gratidão 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 Espero poder voltar outras vezes Pois não Doutor Uma das vontades Do braço É que em casa Para ficar baluja Eu continuo vendo Mas quem chega não Não é verdade? Aí eu tiro onda Mas não é nenhuma ainda Senta lá Gente Queria aqui Agradecer também A Paloma Galdino Representando A superintendente Lúcia Lícia Da Secretaria De Intergeracional Da Juventude Do envelhecimento Saudável Obrigado Eu tive essa semana Com Vereador Alexandre Esquerdo Mande um abraço Para ele E para Lícia Eu queria agora Convidar Para fazer uso Da palavra Professor Rafael Eleutério Que falará Sobre a importância Da inclusão Da pessoa Com deficiência Visual No processo Político Pedagógico Obrigado Rafael Boa tarde A todos Vou estar falando Fora aqui No microfone Para identificação De localização Eu sou um homem De 44 anos Me declaro negro Cabelos e olhos Originalmente castanhos Estou aqui Com uma camisa preta Com detalhezinha azul Calça jeans Cor clara E um tênis azul Com detalhes em preto Tenho cerca de 1,70m Acho que é isso Pessoal Seguinte Uma satisfação Muito grande Poder estar aqui Falando para vocês Agradecendo Já cumprimentando E agradecendo Ao deputado Munir Cumprimento Todos os integrantes Da mesa Todos os presentes Quero falar Da minha satisfação De estar vivendo Nesse momento Falar do braile Para mim Pessoal É algo Muito significativo Essas sete letras Que compõem A palavra braile Sete sim Porque braile É escrito com dois L's Elas remetem A algo muito importante A pessoa Com deficiência visual No início dos anos 1800 Uma cidadezinha No interior da França Chamada Coupe Vrai Um jovem Uma criança De três anos de idade Como foi colocado aqui Anteriormente Se acidentou Na oficina do pai Era o Loi Braile E ele foi Encaminhado Ao Instituto Jovens e Meninos Cegos De Paris Onde Educava-se Pessoas com deficiência visual E lá O Loi foi apresentado Como foi colocado aqui Também anteriormente A outras possibilidades De escrita e leitura Ele não se satisfez Com esse sistema Que foi apresentado E é uma história longa Mas ele criou ali O sistema de leitura E escrita braile Cabe aqui Um parêntese Só a título De esclarecimento Mesmo Trazer clareza Quando foi proposto aqui Que Fosse criado Um projeto de lei Para levar o braile Para dentro Das escolas A gente precisa lembrar Que o braile O sistema de leitura E escrita braile É um sistema De leitura e escrita Então ele reproduz O que é escrito No idioma Vigente Então assim Nós aqui no Brasil Escrevemos Lemos e falamos Em português O braile reproduz Isso que é Escrito Falado E lido Diferentemente Da libras Libras É uma língua É a língua brasileira De sinais São situações Diferentes Então o que a gente Poderia pensar Aqui nessa casa De leis Que a gente Tivesse nos cursos De formação E aí sejam eles Voltados à educação Ou não A possibilidade Desse aprendizado Desse sistema Porque o sistema De leitura e escrita braile Ele deve ser utilizado Pelos alunos Incluídos Nas escolas especializadas E também Na rede regular de ensino Voltando lá A história do braile E aí por conta Do Louis Braile Esse cara A frente do seu tempo Que criou esse sistema De escrita e leitura Em homenagem a ele Foi designado Dia 4 de janeiro Como o dia mundial Do braile E aqui no Brasil Nós comemoramos O dia nacional Do braile No dia 8 de abril Para homenagear Um outro cidadão Muito, muito, muito Importante Na história do braile Esse aqui mais Dentro do nosso território José Álvares de Azevedo Foi o cara Que teve a oportunidade De ir para a França Aprendeu o braile E trouxe o braile Para o Brasil Quando foi citado Aqui o Instituto Benjamin Constant Fundado em 1854 Por proposição Do José Álvares de Azevedo A esse cara Que veio Que trouxe o braile Para o Brasil E aí no dia 8 de abril A gente comemora Em homenagem Foi a data de falecimento Do José Álvares de Azevedo É a data Que a gente comemora O dia nacional do braile Feita essa contextualização histórica Eu venho Para os dias atuais Parabenizando Ao Instituto Da Inha Brasil A pessoa aqui Da sua presidente Que sabiamente Colocou palavras aqui Que tocaram fundo No nosso coração Projetos como esses Fazem com que a gente Acredite Que realmente Ainda é possível A gente implementar o braile Eu sou professor de braile Concursado No município de Volta Redonda Cidade natal Aqui do nosso deputado Que muito nos orgulha Com o seu trabalho aqui Na Alerje E sou concursado Também no município De Angra dos Reis Nesses dois municípios Eu ensino braile Para crianças Jovens Adultos E idosos Meu aluno mais novo Ele tem 6 anos O mais velho Tem 89 É um trabalho Muito legal É um trabalho Muito gratificante Que me encanta Eu demorei Para descobrir esse trabalho Para descobrir esse dom Mas hoje Sinceramente Não me vejo Fazendo outra coisa Além de ensinar braile Também trabalho Com revisão De textos braile A gente Revisa Os trabalhos Que são produzidos Em braile Então quando a gente Vê projetos Como esses Que estão sendo apresentados Aqui hoje A gente se encanta E realmente Fortalece A nossa crença De que realmente É possível A gente Fomentar O sistema De leitura Escrita braile Brasil afora Ao mesmo tempo A gente Fica um pouco triste Porque esse braile É maltratado Ele é desprezado Como o doutor Colocou ali Em detrimento Das questões Tecnológicas Que hoje Nos ajudam Sobremaneira Mas eu vou trazer Aqui um exemplo Bem simples Minha gente Eu ouço Muito livro Eu ouço Muita coisa Eu trabalho muito Com tecnologia Mas se eu Enquanto pessoa cega Ouvir a vida inteira A palavra casa 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 Sempre alguém falando Para mim Eu sempre Ouvir essa palavra Eu vou imaginar Que essa palavra Se escreve com quais letras K A Z A Concordam? Eu só vou saber Se ninguém me informar É claro Eu só vou saber A grafia correta Dessa palavra A partir do momento Que eu tenho a possibilidade De tocar Enquanto pessoa Usuária do braile Nas letras E aí eu vou ter o contato Como também foi muito bem colocado aqui É o momento em que eu Me coloco em condição de igualdade Com a pessoa que enxerga E aí o braile me traz Essa possibilidade Então A gente fica muito triste Quando esse braile é colocado À margem De todas as questões Ou da maioria das questões Há pouco Eu fiz uma inscrição Para um concurso público E não foi me dada A possibilidade De ter essa prova em braile Para realizar esse concurso E eu sou professor de braile Fazendo um concurso Para um município No qual eu seria Caso Caso fosse Caso passasse nessa prova Eu seria Professor de braile Então como eu poderia ensinar Uma coisa Se na minha prova Para ter Essa possibilidade De assumir Essa vaga Eu não tenho A possibilidade De ter essa prova em braile Há aí Uma contradição muito grande E fica aí Deputado Mais uma sugestão Para que a gente De alguma forma É o brigue Infelizmente no Brasil A gente precisa usar esse termo Obrigar As bancas Promotoras de concursos De vestibulares A disponibilizarem Essa prova em braile Porque fica parecendo Que a gente está pedindo Sempre um grande favor Quando a gente solicita Essa prova em braile E para concluir Eu deixo esse Reforço aqui Os meus parabéns A todos que organizaram Esse evento A todos que produziram Deixo uma pequena dica Aqui A todos que trabalharam Nessa produção Para que disponibilizem também Se possível É claro Um exemplar Com escrita ampliada Porque aí a gente Vai estar abarcando As pessoas com baixa visão Que são muitos Muitas pessoas Têm essa situação Da baixa visão Então assim como a gente Tem esse estatuto em braile Em áudio E aí parabéns Ao nosso amigo ali Que possibilitou Essa situação em áudio Eu achei Simplesmente Necessário Extremamente necessário Essa atitude E surgiu também A possibilidade Da escrita ampliada Me coloco à inteira disposição Lá no nosso cantinho Lá em Volta Redonda Para estar ajudando Nesse processo Para estar sempre participando Enquanto educador Enquanto pessoa com deficiência A gente vai tentando Ocupar os nossos espaços Tentando trazer qualidade Na fala E realmente Nos fazendo presente Com qualidade E dando A importância E aí para finalizar mesmo Deixo um recado Aos nossos colegas Com deficiência visual É preciso Que valorizemos As nossas ferramentas O nosso braile O nosso soroban A nossa bengala O nosso cão guia Enfim Tudo aquilo Que nos traz Melhor qualidade de vida Porque é muito comum A gente reclamar Do que não temos Mas é preciso Que valorizemos Aquilo que temos Então muito obrigado A todos Uma ótima tarde Obrigado Professor Rafael Eleutério Você que é um orgulho De Volta Redonda Eu queria agora Para encerrar as falas Eu ouvi uma pessoa Que é nossa parceira Essa entidade Que está sempre conosco Aqui Em todos os eventos Que estão O Amarelinho Está junto com a gente Então a gente Não podia Deixar de ouvir A minha amiga Ieda Presidente da FAPEJ Olha Boa tarde a todos Muitos aqui Já conheço De outras audiências públicas Porque nós não faltamos A nenhuma Eu queria hoje Me dirigir Aquela menina Que está fazendo os gestos Eu com 15 anos de idade Eu fui para o colégio Surdos e Mudos Que é ao lado da minha casa Eu moro em Laranjeiros E eu queria ser professora Porque eu achava lindo isso De ficar fazendo Mas eu cursei um ano só E mudei a cabeça E fui fazer contabilidade E depois eu virei economista Completamente diferente Mas eu hoje Olhando as duas meninas Eu resolvi Que eu vou voltar A fazer o curso de Libras Porque eu adoro Fazer esse movimento E eu hoje estou aqui Para agradecer Antes eu quero falar contigo Você diz que é meu amigo De infância Eu sou mais do que Sou amiga de infância O seu irmão Esteve internado Na casa de saúde São Vicente E o meu neto Tratou dele Lá no... E todos os dias Eu tinha notícia E todos os dias Eu fazia uma oração Então nós somos mais do que Amigos de infância E você não sabia disso Mas eu fico emocionada Porque o meu neto chegou E disse assim Vó, eu estou tratando Do prefeito De volta redonda Aí eu disse Pô, é irmão do meu amigo De infância Aí eu comecei A fazer aquela Aquela corrente Para a frente E é isso aí Hoje eu quero me dirigir A Maria Eu conheci a Maria Em 1992 Somos amigas Desde esta data Eu participei Da eleição de Maria Fazendo aquela Aquela Fica na porta E vamos eleger Maria Boca de Urna Para ela ser eleita Em 1995 Ou 1996 É Eleita Presidente Da Confederação Brasileira De Aposentados E Pensionistas Do Brasil É Cobap A Maria Foi presidente Da Cobap Então eu participei Ativamente Lá no Mineirinho E Mineirão A gente comia no Mineirinho Dormia no Mineirão Era uma confusão Danada É Vai para lá Vai para cá Mas a Maria Foi eleita Em 1996 Fez um ótimo trabalho Dentro da Cobap Hoje ela está afastada Fez a Rian Está indo muito bem Eu tenho amigos em São Paulo Que fazem muitos elogios a você Quero desejar a você Muito sucesso Nessa Nessa caminhada nossa De aposentados Pensionistas E idosos E você está sempre lá no Congresso Nacional Como eu também já fiz parte da Comissão do Idoso do Congresso Nacional em Brasília Hoje não estou Estou com um pouco de dificuldade Tive um câncer Em setembro de 2023 No pulmão E não tenho corte Não tenho operação Não tenho nada Mas fiz um tratamento Muito moderno Na Casa de Saulo de São Vicente Da Gávea Com uma médica Rádio Cirurgia E quinta-feira Ela me falou Que eu estou curada Que o tumor Desapareceu Eu sou uma pessoa idosa Sou presidente Da Federação Dos Aposentados E Pensionistas Do Estado do Rio de Janeiro Eu sou a mãe dos Amarelinhos E gosto Que eles participem De todos os eventos Em que esteja falando De aposentado Idoso Pensionista Qualquer coisa E briga também A gente vai Então é só isso Que eu queria falar Queria dar os parabéns A Maria Pela nossa amizade Desde 1992 Maria Parabéns Muito obrigado O escudo da FAPERJ Na frente em vermelho Cheia de balangandã Cheia de balangandã É pulseira vermelha Anel amarelo Para combinar É velho Gosta de combinandinho E o sapato E o sapato E o sapato é vermelho E o sapato é vermelho Também Cabelo é vermelho Também E a rosa vermelha No cabelo Obrigado Obrigado O secretário Da comissão A pessoa idosa Agradeço a presença De todos Agradeço a presença Nessa mesa Aqui Das pessoas Que aceitaram O nosso convite Estão presentes aqui Agradeço a Ilerge E os funcionários Da TV Ilerge E todos os funcionários Da casa Um abraço Fraterno Ao presidente Da Assembleia Legislativa Meu amigo Rodrigo Bacelar Que sempre Nos atende Todas as solicitações Ainda mais Quando se fala Da pessoa idosa Ele está sempre pronto Para nos atender Então eu queria agradecer Mais uma vez Presidente da Ilerge Presidente dessa casa A casa do povo Rodrigo Bacelar Queria agradecer Toda a minha equipe Aqui presente E hoje Em especial A Kátia Que foi realmente Uma pessoa Que fez a diferença Para que esse evento Acontecesse Obrigado Kátia A nossa Xerife Sem ela E sem toda a nossa equipe Esse momento Esse momento Seria mais difícil Antes de ouvir Mais uma apresentação Da nossa cantora A nossa Presidente Ou presidenta Fale a entrega De alguns exemplares Para representantes De algumas instituições Presentes Nessa casa aqui Então eu vou pedir Para ela mesmo Fazer essa entrega Porque é ela Que realmente Que é a grande Pessoa Que fez Junto com a sua equipe Desse momento Aqui no estado Do Rio de Janeiro Na Alege Se tornar uma realidade Então obrigado Mais uma vez Nada mais justo Que você passar A essas pessoas Essas instituições O nosso estatuto Do idoso Embraile Muito obrigado Bem antes de passar Para a entrega Dos exemplares Do estatuto Embraile Eu gostaria Só de registrar Uma coisinha Que a Ieda Falou aí E ela esqueceu De um detalhe Nós somos Aposentadas Da mesma categoria Nós somos Aposentadas Trabalhadoras De telecomunicações Então temos mais Este vínculo Ok Bom Gente Como eu disse O estatuto Do idoso Embraile É um material Extremamente sensível Então a gente Não teve como Trazer assim Uma quantidade Muito grande Porque Um era cego O outro Com problema de coluna O outro Não sei o que Não dava para carregar Muito não Então a gente Trouxe alguns E aí eu peço Então para as pessoas Que tiverem interesse Como eu disse Esse é um material Que ele tem que ser Direcionado Certo? Ele não pode ir Para qualquer lugar Porque senão Ele não vai ter função Então as pessoas Mesmo que não seja De entidade De Como por exemplo Conselho do idoso De alguma cidade Lá na cidade dele Tem uma instituição Que trabalha com cego Então vem até o Se não der para todo mundo Venha até o gabinete Peça As funcionárias Do gabinete Para Anotarem direitinho O nome Explicando Ou então Mande um e-mail Porque nesse material Que a gente Está disponibilizando Tem Os contatos Da gente Então mande para a gente A gente faz isso Lá em Belo Horizonte E manda para o gabinete E o gabinete encaminha Então para Para a entidade Mas é super importante Gente Que vocês mandem Alguma coisa escrita Para a gente Para a gente Colocar nos nossos arquivos Na nossa memória E também para servir Para a gente Mostrar para o poder público Que a gente precisa Por exemplo De parceria Para reproduzir o material Como eu disse para vocês Um kit Ele Ele não fica barato Fica duzentos e tantos reais Trezentos e tantos reais Dependendo da encadernação Então que façam isso Não fiquem Aborrecidos Com a Rian Se não tiver o material Para ser entregue Que hoje Você não ficará Sem o material Não vou entregar Para a PVR Porque no dia 2 de maio Estaremos lá Fazendo um evento Desse nível E como é Uma filiada Nossa Parceiros De primeira hora Nós estamos preparando Todo o material Para ser entregue Em volta redonda Então eu gostaria De chamar aqui Para receber Quer dizer Aqui tem duas Na mesa Tem duas pessoas Que são de órgãos Públicos Que com certeza Vai estar encaminhando Isso para o lugar certo Então Eu vou entregar Para a companheira Aqui da parte Dos deficientes Também para Mais alguma representante De instituição Governamental Que esteja ligado Com a temática Educacional Por favor Pode vir aqui Eu vou Em que pese Em que pese A FAPERG A FAPERG Não 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 Pois é Então você pode Eu gostaria de fazer Uma entrega Uma menção especial A FAPERG Porque eu tenho Uma história Caminhada com a FAPERG Então eu gostaria De entregar Para a minha colega E Eda Eu vou até você Eda Para que você Não Não tenha De fazer Tanto sacrifício Ô Marinha Isso aí vai ser Muito usado Porque Nós temos Um departamento jurídico Nós temos Um departamento jurídico Onde vão Muitas pessoas Cegas E essas pessoas Nunca viram Estatuto E nós vamos Ter o estatuto Lá Para mostrar Ao menos Para eles Saberem Que eles Têm Um documento Que Defenda O aposentado Porque ele Não sabe Então Maria Parabéns Muito obrigada Para virar o estatuto Vem para cá Para ele dar Olha aqui Não pode estragar Não pode estragar Essa é uma foto Esporta Tem que Também Eu não posso Não pode ser de fora Não Pode ser de fora Não 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 Vai sair No jornalzinho Ainda Para que Detalhe Não Cadê Meu jornalista Ele está Aqui É mal O pessoal Nós distribuímos Hoje aí o jornal da Faperge Eu gostaria que vocês que são de outros municípios Entrassem em contato com a gente Para fazer esse intercâmbio com os idosos Com os aposentados Entendeu? Porque vocês não nos conheciam E nós estamos aí É uma federação E que gostaria de participar Junto com vocês Nós temos assento Nós temos assento no CEDEP Nós temos assento no Fórum PNEI Nós temos assento no Conselho Municipal de Saúde Então eu gostaria disso Muita delicadeza Eu amei a sua presença Muito obrigado Gostaria então de chamar aqui As pessoas de instituições Oi Nós temos aqui Horário Não A comissão da pessoa idosa Eu ganhei o livro Vou deixar a comissão E tem a comissão da pessoa com deficiência Que o Charles está ali Se a gente pudesse também Ok, então pode ser chamado aqui Charles Para receber o Estatuto Embraer Por favor, Charles Que é o secretário Da comissão da pessoa com deficiência Recebendo também Parabéns pelo trabalho Obrigada Boa sorte Uma pessoa cega realmente Está em tudo É quando a gente está aqui E se dar certo Ao conteúdo Ao aplicar Uma pessoa cega É o braço É a forma de nós A pessoa cega A pessoa cega Diretamente Da mistura A mistura É o que está em tudo O braço Parabéns deputado Dá para distribuir Outra importante Presidente Depois eu vou deixar Em volta redonda Nós estamos aqui Com a nossa secretária Da pessoa com deficiência A secretária Eliette Aí ela também gostaria De receber um Eliette Vem cá Eliette Levava a sua secretaria Próximo Vai receber OAB A Fátima Fátima é presidente da comissão Da pessoa idosa Da OAB O professor Rafael Segura aí Rafael Ele vai participar Em volta redonda Então tá Então é para Possibilitar que outras pessoas Recebam Tem muita gente querendo Da onde? E você? Tem que ficar na frente Vem cá Barra do Piranha Tem quantos aí? Vamos por etapa Vamos aqui Aqui é da onde? Seis de Zé Ah Ah Envelhecimento saudável Então Recebendo aqui Muito obrigada Parabéns Parabéns Perezópolis Aqui é Perezópolis 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 Ela é de qual Citor Muito obrigada Obrigada Barra do Piranha Barra do Piranha Barra do Piranha Cidade vizinha É isso aí De volta redonda Aqui olha Vou com maior prazer Eu já garantiu esse Deixa eu gravar Peraí Agora é você Obrigada 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 Igualmente São Gonçalo É São Gonçalo É porque foi falado Tanto em educação Então Gonçalo A gente tem um centro De referência E que esse ano A gente está formando Uma turma De alfabetização Para idosos Com 25 idosos Olha que beleza Parabéns Parabéns Começamos ano passado Com 6 mulheres E esse ano Já aumentamos para 25 Que ótimo Beleza É assim que a gente Vai furando a bolha Lapimirim 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 é terno Meu amigo Júlio Rocha Júlio Rocha Mariana Mande um abraço Para a Mariana Com certeza Parabéns Por esse trabalho lindo Parabéns Obrigada Obrigada Muito obrigada Maria Parabéns Fiquei emocionada Obrigada É isso aí Que bom Acabou? Acabou? Dois Não é impressão Tapadura não Ah tá Tá Tudo bem Aí a gente manda Depois para vocês Eu vou fazer o seguinte Tá Ok Depois nós conversamos Como é que a gente vai fazer Eu vou levar para ele Na dia 22 de maio Valeu Obrigado Duque de Caxias Duque de Caxias Duque de Caxias Anotar todas as cidades Agora anotar os nomes Para Vai ter um evento Em volta redonda Mas nós somos Já peribertos Não Nós fazemos Nós fazemos Deixa eu falar As pessoas que estiverem aqui Que não teve O material Adiós